E aí, seu selvagem, se liga aqui nesse registro. Essa mamãe chita pegou um grande empala. Está ali tentando abater ele. Seus filhotinhos já vieram ver o que está acontecendo. Um está bem ativo, bem de olho na presa. Enquanto o outro está mais ali de canto. E a mãe está ali empenhada em abater a empala. Só que não vai conseguir não. Olha isso. Escapou, escapou. E olha o filhote, olha o filhote tomando atitude. Agindo como o grande caçador que ele é. Se atracando ali com a presa. Olha isso. Danadinho proativo, hein. Isso aí vai dar orgulho para a mãe. Olha lá, pegou pelo pescoço. A mãe está ali também ajudando na contenção, pela pata. Mas o empala é grande, hein. Não vai dar para manter o ataque, não. É, no fim o empala conseguiu escapar. E bem, gente. Duas coisas aqui me chamaram a atenção. A primeira é que, como puderam ver, esse filhote aí de guepardo é bem proativo. Ele não se intimidou, foi para cima, tentou grudar ali na presa. E bem, é um filhotão, né. Já está até bem grandinho. Já deve ter tido outros contatos aí com presa. E deve ter aprendido com a mãe como caça. Então, já tem um certo grauzinho ali de experiência. Dá para ver. Fica nítido isso. Tudo isso graças a essa mãe que já deve ter trazido outras presas vivas. Que é algo bem comum, bem rotineiro dos guepardos fazerem. Que é trazer as presas ainda vivas para que seus filhotes tenham esse contato com a presa viva. E aprendam a abatê-la. Geralmente essas presas vivas que a mamãe traz para eles é filhotes de empala, filhotes de gazelas. Mas raramente uma empala adulta e grande como essa daí. Que por falar nisso foi a segunda coisa que mais me chamou a atenção nesse vídeo. Foi o tamanho dessa empala. Pelo par de cornos que ela tem é um macho. Se trata de um macho. Pois as empalas sofrem de dimorfismo sexual. Ou seja, tem uma diferença física notável do macho para a fêmea. Os machos são bem maiores e possuem um par de chifre. Diferente das fêmeas, que são menores de mochas. E bem, um empala macho adulto como esse daí vai pesar em torno de 50 a 60 quilos. E você olhar bem, é até maior do que esse guepardo aí. É mais robusto. Então realmente é uma presa um pouco complicada para um guepardo abater sozinho. Principalmente um guepardo fêmea. Afinal, guepardos não são tão fortes assim fisicamente. Eles são animais voltados para correr. O corpo é magro, leve e esguio. Então não tem uma musculatura tão poderosa para conter um animal um pouco mais robusto. Os guepardos geralmente dão a luz a 3 ou 4 filhotes por ninhada. Só que, bem gente, eles vivem em um ambiente muito hostil. Com outros predadores mais poderosos. Fora a questão da dificuldade de caçar. Principalmente na seca. E sempre um ou outro termina não se criando. É muito difícil todos os filhotes vingarem. Então é bem provável que essa manhã aí já tenha perdido um ou dois de sua ninhada. Por isso está só com esses dois aí.